Gente, olha só como está carregada a nossa moreira, cadê aí a mala cheia de... Gente, olha que delícia, acabamos de colher 20 minutos em cima do pé de amora E vejam vocês o que deu Tchau Tchau Amora Tchau 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 Oi amores, tudo bem com vocês? Aqui nós estamos todos muito bem, graças a Deus Amores, chegou o tão sonhado 59 anos Vocês devem estar se perguntando assim Nossa, eu nunca vi uma pessoa ficar feliz porque está envelhecendo Pois é, tem sempre a primeira vez, a gente sempre encontra pessoas, né? Então eu quero comemorar esse meu aniversário de 59 anos com todos vocês Faço questão que todos saibam a minha idade E olha, sabe porquê que eu estou com essa toquinha aqui? Porque ontem eu não tive tempo pra nada, meus amores Pensa numa pessoa que não teve tempo pra nada, foi um dia muito corrido Realmente eu não vi o dia passar e foi o dia do meu aniversário, vocês acreditam? Hoje, sabadou por aqui, dia 7 de outubro, nós resolvemos comemorar eu e a droga Vamos fazer um churrasquinho, um a dois, vocês estão vendo aqui? Que eu queria já chegar nessa etapa, já com a pia ali Pra que a gente pudesse já acionar o nosso fogão a lenha Mas eu não quero fazer nada agora sem a pia Porque pra não levar, né? Coisas lá pra dentro de casa Então vamos só assar o nosso churrasquinho E vou mostrar pra vocês o que é que tem de churrasco No meu aniversário Vamos lá? Vou mostrar pra vocês aqui, vamos subir aqui Hoje nós vamos assar o churrasquinho a dois Será que vai ser só a dois mesmo, pessoal? Olha, nós vamos assar pernil Deixa eu posicionar a cana melhor aqui pra vocês Olha, nós vamos assar uma linguiçinha de pernil Vamos assar Tem uma peça de fraldinha E tem duas peças, pessoal, de contra filé Hummm, será que vai ficar bom na grelha? No nosso tão famoso trio de três Hummm, já tô até vendo Aí eu vou mostrar pra vocês Antes, vocês viram aí que a gente colheu muito amores O nosso pé de amores E eu não aguentei, pessoal Olha aqui Então eu resolvi fazer um probiótico de amores Aqui com a gente Não saiam daqui, pessoal E não se esqueçam, viu? De curtir De deixar Compartilhar Com as pessoas De comentar Então vamos fazer o nosso tão sonhado Licor de Amora Se ficar bom, depois eu vou mostrar pra vocês O resultado E depois vamos comemorar juntos O meu aniversário de 59 anos Bem, amores Ó, essa receita A gente faz ela com mais ou menos um quilo de amore Tá? Um quilo de amore Mas aqui a gente deve ter um quilo de 60, 60 gramas de amore Não tem um quilo Porque como eu falei pra vocês, né? Eu usei assim Que a gente tinha corrido E deixa eu explicar pra vocês Esse vidro aqui Tem que ser esterilizado Vocês pegam o vidro, né? Tem que ser a tampa Tudo tem que ser muito bem esterilizado Senão vocês vão perder o probiótico de vocês Sandra, mas como que a gente Como que é esterilizar o vidro? Meus amores O vidro pra esterilizar Existe vidro que você Às vezes você coloca ele lá dentro da água fervendo E ele quebra Então qual é a maneira mais fácil de esterilizar um vidro? Você ferve a água Lava bem o vidro Você ferve a água Depois você joga a água dentro do vidro Você pode esterilizar assim Dessa forma A tampa também Tudo com água fervida Então lembrando, né? Que o vidro tem que ser esterilizado Senão a gente perde o probiótico Vocês já ouviram falar do kefir? É quase a mesma coisa O kefir, né? O kefir tem toda aquela maneira De a gente preparar ele Tem que ficar em vidro E o probiótico da amora Não fica muito distante Muito longe Da maneira de cuidar do kefir É quase igual Então vamos lá O que vocês vão fazer? A água tem que ser filtrada Tá, meus amores? Água filtrada O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar Vamos macerar, ó Vamos macerar Amora A gente vem aqui E lembrando, né? O que eu disse Que tem que ser Mais ou menos Um quilo de amora Eu tô fazendo com pouca Vou colocar pouca Ali dentro do vidro Depois Mas essa receita Precisa ser mais ou menos De um quilo Da amora Vocês viram aí A quantidade que a gente colheu, né? Aqui do nosso Pé de amora Do quintal de nossa casa Começa Começa a macerar E é assim mesmo, tá, pessoal? Minhas mãos foram lavadas Como eu sempre falo, né? As mãos foram higienizadas Começa A macerar elas Depois vocês vêm aqui Faz isso aqui, ó Vocês vêm Ó É com as mãos mesmo Ó Ó Olha a cor, pessoal Ó Você sabia que isso aqui Amora Ela é rica, né? Em farronóides Amora Ela é muito bom Pra quem tem Pra mulheres Que tem problema hormonal E a amora Ela é muito boa também Pra próstata Pra homens aí, né? Que tem problema Tipo na próstata, né? Não é só esperar problema, gente A gente tem que Devinir Vocês imaginam? Eu tô com pouca amora aqui Vocês imaginam? Eu coloquei tudo Em um lugar grande mesmo aqui Pra que vocês possam ver A maneira O jeito Que eu estou Manipulando Então a gente vai Macerar Vão é macerando Fazer sempre Porque vocês sabem, né? Ó Duas xícaras de açúcar Pra essa quantidade Aí essa congelada Eu moro Continuamos macerando Faz bagunça mesmo, tá? Por isso que eu peguei Uma vasilha bem grande Escolhi fazer aqui fora Na nossa cozinha Carbira Pra um lugar aleijado Um lugar gostoso Ai, choveu, pessoal Acabou de cair uma chuva aqui Uma chuva Assim Um pouquinho vento Fala aí na sua cidade Como é que tá? Tava um calor Aqui tem feito muito calor Durante a semana Durante esses dias E eu acredito Que mais tarde Vai cair Tem probabilidade De ter mais chuva E graças a Deus, né? Porque Tá fazendo muito calor Tem feito muito calor Nesses dias Uma chuvinha, né? A gente agradece A gente dorme Mais contente O corpo agradece As nossas plantinhas Agradecem Vocês estão vendo As minhas plantas Aí, como é que tá? As plantinhas aqui Do quintal da nossa casa Vocês viram o pé de mamão, pessoal? Esse pé de mamão aqui Nós já tiramos Dois pés de mamão Desse mesmo lugar Parece que ele quer falar Assim pra gente Assim, ó Eu gosto de ficar aqui Encostadinho Aqui é meu cantinho E quando as plantas Começam a falar Assim pra gente A gente tem que respeitar, né? Olha o tamanho Do pézinho de mamão Já dando fruto E nós já tivemos Que tirar Um pé de mamão Dali Porque ele ficou Perto do muro E ele insiste, né? Em ficar ali É ali que ele quer ficar Continua aqui, ó Continuamos aqui As mãos Ficam assim mesmo Ficam assim mesmo, né? Porque não tem como Nós estamos mexendo Com a mora E o gostoso, né? Quando a gente era criança Quando a gente era criança Hoje mesmo, né? Porque nós somos Idosos Criança Graças a Deus É uma delícia Quando a gente tá ali, ó Às vezes fica eu e a droga A gente fica disputando, pessoal Qual A amora Que um vai pegar Que é maior que a outra Muito gostoso É uma delícia A heró this way Advoceste Que desist Você vai vir E aí Nogha A est pies ória Não estamos Os dois Estão Preparando Geralmente, a gente tira essas bolhas aqui, ficaram mais bonzinhas. A gente procura tirar, porque o ideal, pessoal, é você ter um vidro aonde chega até lá em cima, até nas bordas. É mais fácil para que você possa tirar essas bolinhas. E a quantidade dele vem até aqui, mais ou menos, para que depois possa subir. Aí a gente vem com pano de prato, faz isso aqui. Corre dessa forma. Vocês lembram do kefir? Eu não sei aí. Quem gosta de fazer, de cuidar dos bichinhos, dos probióticos. E sempre olhar do lado, né? Se não caiu açúcar. Sempre proteger do lado se não caiu açúcar, como é que tá. As formigas, né? Porque você vai deixar no lugar, no recipiente, guardado dentro do armário. E sempre observar se não caiu, né? Resilha em algum lugar por causa das formigas, por causa de algum bichinho. Fechados. Aí você vem, pega um pano preto. Pode ser um saco, qualquer saco de... Não é saco, tá, pessoal? Tem que ser pano, uma coisa de tecido. Vem, cobre isso aqui. Cobre ele com tecido preto. Como se você estivesse vestindo uma brusa, alguma coisa. Só que tem que ser preto. Coloca dentro do armário. Deixa no armário. E deixa permanecer por três dias. Nessa situação, do jeito que está aqui. Sem mexer nele. Depois de três dias, eu volto pra mostrar pra vocês a segunda etapa. Bem, gente, voltei. Lembra que eu falei pra vocês que a gente teria que colocar, né? O vidro em um tecido escuro. Então, vamos tirar o vidro. Aqui, pessoal, a gente tem que aprender a providenciar as coisas. Aqui é um saco preto. Um vidro escuro. Deixa eu mostrar pra vocês. Que tava, né? Ó. Ele tava assim, com o vidro. E o lasco. O lascozinho. Agora, nós vamos ver se ele ferventou mesmo. Olha. Ele fica assim. Se o vidro é um vidro maior, que vocês conseguem encher ele até a boca, é claro. Ele vai ferventar e vai subir. Como esse vidro, ele é um vidro grande, né? E eu coloquei pequena quantidade, então ele ficou assim. Aqui, uma peneira. Vocês usam o que vocês quiserem, né? Pode ser um escorredor, porque a gente tá improvisando. Embaixo, o lugar é onde eu vou coar. O que que nós vamos fazer agora? Olha pra vocês verem. Vamos... Vamos... No ar. Vamos fazer de tudo de uma maneira que não vaze, porque a peneira, ela é maior. Olha. Vamos fazer de tudo de uma maneira que não vaze, porque a peneira, ela é maior. Vocês viram o processo da uva? Como que é o processo da uva? Às vezes, as pessoas falam assim, ai, mas tudo com as mãos. Não tem sentido, né? Eu manipular uma coisa que eu vou comer, que eu vou... Eu vou... Vou beber com as luvas. Vou colocar as mãos. Olha pra vocês verem como que fica. Esse aqui é um paninho de voal que eu uso pra pão. Nós usamos ele pra pão mesmo. Quando a gente faz pão, quem tá acostumado a fazer esse tipo de culinária, já sabe como que é. E, pessoal, vocês viram aí o tanto que eu coloquei no vidro? Tanto que foi posto no vidro. E a quantidade que deu. E o cheirinho. Sente o cheiro aí pra vocês. É uma venice esse cheirinho. Isso que sobrou aqui em cima... O que sobrou aqui em cima... Vocês podem colocar... É que nem a borra do café. Vocês podem ir lá... Tirar o açúcar. Coar, né? Tirar o açúcar dele. E jogar na sua horta, na sua planta. Que ele também serve de adubo. Coado. Vamos lá. Já está coado. Tudo já se foi coado aqui. Vamos tirar, ó. Vamos retirar o que vai sobrar de adubo. E já está pronto. Deixa eu lavar minhas mãos. Porque nós vamos colocar agora... Como eu estou sem funil aqui no momento... Como eu disse que a gente pode improvisar... Terminado o nosso probiótico de amoras... Como é tudo improvisado... Eu falei pra vocês, né? Eu não trouxe... Vamos ver se a gente consegue fazer um milagre aqui. Esse é um vidro de vinho... Que está aqui em casa há muito tempo. E toda vez que eu faço... Eu gosto de usar ele. Vocês estão vendo aqui, pessoal... Que tem uma... Uma... Propaganda. Propaganda de vinho. Não, estou fazendo propaganda. Só utilizando o mesmo vidro... Porque ele já está limpo e serilizado. Eu falei pra vocês que tem que ser... Tudo limpo, muito limpo e serilizado. Então nós vamos agora, ó... Deixa eu ver se eu consigo... Fazer o milagre. Ó, pra vocês verem... Como que ficou lindo o nosso probiótico de amoras. E vamos ver... O quanto que ele vai render. Vocês viram aí que eu não coloquei... Nem 700 gramas de amora. Vamos ver quanto que ele vai render. O Adraldo já tomou uma vez. O que você acha, Adraldo? Você gostou? Achei gostoso e... E a gente não tinha colocado na geladeira. Na geladeira fica mais gostoso ainda. Pessoal... Aproveita a estação da amora, tá? Lembra um gostinho de vinho com... Framboesa, olha... Olha... Foi o que me lembrou o sabor. Que delícia... Delícia caiu um pouquinho lá embaixo, mas... A gente aproveita porque o vírus tá muito limpo, muito esterilizado. E vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês verem, ó... A consistência. Isso aqui geladinho, pessoal, é uma delícia. O nosso probiótico de amores. Bem, gente. Adraldo já acendeu a churrasqueira. E vamos começar... O nosso churrasquinho. Olha só, Adraldo, aqui. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que é aí, mas aqui é boa noite. E a gente tá comemorando o aniversário da Sandra hoje. E vamos assar uma carninha. Uma carninha, né? Porque hoje a Sandra merece, né? Uma carninha. Mereço uma carninha, não. Todos os dias eu mereço uma carninha. Todos os dias a minha carninha mereço uma carninha. E de preferência gordinha, né, Adraldo? É. Né? Olha, dá um close aqui como ela tá gordinha, ó. Olha só. Olha só, pessoal. O Adraldo preparando a picanha, gente. Daqui a pouquinho vão chegar os convidados da Sandra. E hoje, quem vai direcionar o churrasco é você, né, Adraldo? É. Hoje a gente vai fazer a gestão aqui do churrasco. E olha, pessoal. Eu já fui vegetariano, acredito, se quiser. Né? Então... Ei, vamos. Então, durante muitos anos, pessoal, eu não comi carne. Bota anos aí. Desde os 25 aos 40 e lá vai bola. Né? Eu não comi carne porque era vegetariano. E... Mas quando eu conheci a Sandra, eu já... Eu já comi a carne. Já comi a carne. Então, hoje tá tranquilo. Hoje a gente tá comendo um churrasquinho aí. Né? E lamenta que aí não pode comer carne como eu não podia, né? Mas hoje... Hoje a gente já... Já tá podendo comer uma carinha. O Adraldo tá preparando aqui. Depois nós vamos mostrar pra vocês como que tá... Como que elas vão ficar lá na churrasco. Colocando aqui, ó. Aqui já tá bem. Então nós colocamos... Adraldo colocou lá em cima, ó. Aqui, pessoal, tem uma... Tem uma luz que ilumina a carne. Só que o oietrecista não chegou ainda. É o convidado. Né? Aí... Vai ligar mais tarde aqui. Vai ficar mais bonito da gente ver. O churrasco sendo... Nós estamos inaugurando, né, Adraldo? O nosso trio de três, né? É, nós estamos inaugurando hoje. Olha só, pessoal. Quem tá chegando agora no canal... Vocês vão ver... Entram aí que vocês vão ver o nosso trio de três. Tem vídeo aí... É... Que a gente fez esse espaço aqui pra ser a nossa cozinha caipira. Pra que quando a gente pudesse, né, laçar uma carninha. Lá dentro de casa, ficar tudo em ordem. E... Hoje nós estamos inaugurando... Hoje é a inauguração da churrasqueira, né? E logo em breve nós vamos também inaugurar o forno e o fogão a lenha. A gente tá hoje com aquela ansiedade de inaugurar aqui a churrasqueira. E o forno e o fogão a lenha, a gente ainda não inaugurou. Vamos inaugurar ainda. E tá faltando um acabamento aí, né? A gente vai colocar uns azulejos brancos aqui. Vai melhorar aqui. Vai ficar mais claro. Vai ter aqui uma pia que a gente, né, tá mexendo com a gordura. Vai poder já lavar as mãos. Não vai poder ir lá pra dentro, né? Não vai precisar ir lá pra dentro. Precisa ir lá pra dentro. Vai ficar mais prático. Vai ficar aqui nessa região. Um ambiente mais gostoso, mais prático e mais limpo. Então, pode ficar, olha, vai ficar, ó, muito bom, pessoal. A gente vai sentir mais a vontade pra estar falando com vocês. E o pessoal que tá chegando aí, pra quem não me conhece, eu sou o Adroaldo. E eu sou a Sandra. E a Sandra tá comigo aqui atrás da cama. Então, pessoal, a gente tá, né, a gente fica muito contente e a gente tem esse canal como uma oportunidade, né, porque nós já somos da terceira idade, né, Sandra? Quantos anos você tá fazendo hoje, Sandra? 59 anos. Fala aí, pessoal. 49 anos. Quem tem 59 anos? Vou dar parabéns aí pra Sandra. É. E eu, pessoal, eu tô... 59 não é pra qualquer um. 62 também não, né, Adroaldo? Não, 63. 63, a gente. 63 eu comemorei agora em julho. 18 de julho, 63. E tem aí também no canal o aniversário de Adroaldo, né, Adroaldo? É, isso aí. Vocês entram aí que vocês vão ver o aniversário de Adroaldo. Pessoal. Que foi comemorado com o Yaqui Soba. Yaqui Soba. E hoje tá saindo um churrasquinho maravilhoso aqui pra comemorar o aniversário, lembrar dos 59 anos da Sandra. E aí, pessoal, a gente ainda tá descobrindo quem é o nosso público. Então, a gente, a gente ficaria muito contente de você dar um joinha e fazer um comentário aí e falar se você gosta, se você é do perfil, né, desse conteúdo que nós estamos gerando aí todas as semanas. Por enquanto, pessoal, a gente tá ainda aprendendo a editar vídeos, né, eu sou da área de marketing digital, mas esse não era a minha área. Então, a gente tá aprendendo a fazer uma coisa cada vez melhor. Então, a gente tá, tem condições de editar um vídeo por semana, uma semana e meia tá saindo os nossos vídeos e a gente tá, tem como meta fazer mais, talvez, dois vídeos por semana. Talvez essa é a nossa meta, né, e a gente ficaria muito contente, né, de atingir você que gosta de curtir hobbies, atividades de pessoas como nós, né, que somos da terceira idade. A gente tem, como a Sandra vem falando, né, pra quem tá chegando hoje, né, a Sandra sempre fala que o nosso canal é pra motivar as pessoas a plantar em pequenos... Terceira idade a se movimentar, plantar em pequenos espaços, pra gente saber, pessoal, que a gente não tem que ficar só dentro de casa com a TV ligada. Isso, a ideia, né, Sandra, de plantar... Exatamente. Porque plantar é que nem tem um cachorrinho, né, um animalzinho, a gente tem que ir todo dia lá, né, tirar uma graminha, botar água, não botar água, cuidar. Então, a gente tem que... A ideia é estar em movimento. Atividades. Atividades. Então, uma horta, uma pequena horta aí é já desenvolver essa atividade que é tão necessária na nossa idade, mais necessária ainda que em outras idades. E também a gente vai estar fazendo receitas deliciosas, né, Sandra? Esse fogão a lenha, pessoal, olha só, que lindeza! Nós vamos ficar aqui, nós vamos fazer muita comidinha gostosa, muito bolo de milho, muita coisa deliciosa, um papo muito gostoso, né, Eduardo? Isso! E a gente conta com vocês, pra que vocês, né, vão pedir pra que vocês entrem aí, que vocês comentem o vídeo. Então, a gente espera muito de vocês, sem vocês nós não somos nada, e tamo aí, pessoal, rumo aos mil, 500 já fizemos, agora rumo aos mil. Recentemente, pessoal, chegamos aos 500, e agora a nossa meta é os mils. E nós estamos ansiosos em descobrir o nosso público, como eu falei no início, né? Pra que a gente possa trazer conteúdos que possam agradar a todos. Isso, agradar a todos, e principalmente aquele público que gosta de ver o conteúdo que a gente tá gerando todas as semanas que nós vamos estar aí trazendo pra vocês. A gente vai estar agitando aqui esse churrasquinho gostoso, e continue com a gente, né, Sanda? Daqui a pouquinho a gente já vai se ver de novo. É, gente, só tamo aqui na carninha. Minha gente, sente o drama aí, ó. Aí, ó. Já viramos. Tá muito bacana aqui o clima. Chegou a Camila e o Rafa. E vamos que vamos. Aí, ó. Já tá em pequenos pedacinhos pra desfitar, né, Camila? E o churrasco ficou pronto. E vem uma chuvinha pra refrescar aqui, ó. Uma chuvinha gostosa. Pra deixar o ambiente mais fresquinho aqui, ó. Tá tudo perfeito, né, Sanda? Tá tudo maravilha. 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí